Fabrício, é possível influenciar a mente de uma pessoa? Queria mudar como pensa o meu marido. É possível influenciar a mente de uma pessoa? É possível influenciar a mente de uma pessoa? Já fiz esse questionamento também, não sei se vocês já fizeram. Qual que é a resposta para isso? Sim, com ressalvas. Sim, com ressalvas. O que é oração? Quando você ora para alguém. Quando você ora para alguém. Orar para alguém, gente, você está influenciando. Você está influenciando diretamente na vida daquela pessoa. Você está mudando como uma pessoa pensa. Sempre, sempre o resultado vai vir de acordo com o que a pessoa pensa. Lembra lá dos exemplos de Jesus, né? Ele ia curar uma pessoa e ele falava. Tua fé te fez ficar bom. Ou, tua fé te fez ficar boa. Não era isso que ele falava? Tua fé te fez ficar bom. Tua fé te fez ficar boa. A pessoa acreditava. Ele fazia a pessoa acreditar. A pessoa acreditava e aquilo acontecia. Então, o que Jesus fazia? Ele influenciava na mente de outras pessoas. Tem uma pessoa, o nome dele era Joel Goldsmith. Não sei se algum de vocês já ouviram falar. Ele não é muito conhecido, não. Ele era dessa linha, tipo o Joseph Murphy, né? Criador do livro Poder do Subconsciente. Só que o foco do Joel Goldsmith era em saúde. Ele era conhecido como curador espiritual. O que que o Joel fazia? Tem uns livros que ele explica. O que que ele fazia? Ele via a pessoa bem. Ele via a pessoa bem. Essa era a oração dele. Ele via a pessoa bem. E a pessoa ficava bem. Mas depois, às vezes, a pessoa ficava mal de novo. Por quê? Porque ela estava criando aquilo. Esses exemplos, assim, quando fala dessa questão de cura, são as formas mais fáceis da gente perceber como que realmente, sim, é possível você influenciar na mente das pessoas. Mas, tem um limite. Tem um limite. Por quê? Tem um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio. Não é uma coisa assim, né? Ah, eu quero mudar como meu marido ou minha esposa pensa. Então, não é bem assim. Se a pessoa... Como que é possível? Se a pessoa estiver aberta àquilo. Se a pessoa estiver aberta à mudança, é possível. Se a pessoa não estiver aberta à mudança, não é possível. Se ela estiver resistente com relação àquilo, não é possível. Entende? Então, é possível. E... Ah, se eu quero fazer isso como... Do mesmo jeito que eu estou falando aqui que o Joel fazia. Ou do mesmo jeito que você faz para você. Vamos supor, né? É... Eu... A pergunta aqui foi relacionada à marido, né? O que eu diria assim, olha? Você quer... Vamos supor, né? Ah, eu tenho um marido que não me apoia. Beleza. Está nas suas mãos ter um marido que te apoia. Só que... Pode ser que não seja o seu marido. Como assim? Se você... Afirmar... Agradecer... Por ter um marido que te apoia... Você... Com toda certeza do mundo vai ter. Mas... Vamos supor, né? Ah, você é casado. O seu marido, ele tem a opção de não querer. Ele tem a opção de não querer. Ele tem a opção de falar, não... Não quero. O que vai acontecer? Se você tiver decidido a ter um marido assim. Falando no português o mais claro possível. Os dois vão se separar e você vai ter outro marido. Basicamente isso. É isso. Então... Eu sempre... Diga assim, gente. Não... Não queira... Você... Pode ter... Você pode ter... A vida que você quiser. Mas se... Para ter a vida que você quiser... Você depender... De uma pessoa... Você está ferrado. Você depender de uma pessoa específica. Ah, eu só faço isso se o meu marido... Ferrou. Se a minha esposa... Ferrou. Por quê? Porque apoia de não querer. E aí... Eu sei... Às vezes é meio... Depende de quem está recebendo. Assim é meio estranho. Aí fala... Pô, meu marido não apoia... Você está disposto ou disposta a ter outro marido? Às vezes até vai ser... Não. Então... É isso aí. Você pode fazer algo que ele possa mudar? Pode. Mas pode ser que não funcione? Pode. É diferente de... Por que você usa... Ah, eu uso uma reprogramação com relação ao dinheiro e... O dinheiro não tem escolha. O dinheiro não tem escolha. O dinheiro não tem livre-arbítrio. Se eu falo... Eu tenho dinheiro, cara... Eu tenho dinheiro e... Pronto. Não tem livre-arbítrio. Um marido, uma esposa, uma mãe, um filho... Tem livre-arbítrio. Então, é possível influenciar mais dentro de um limite. E... TESC. 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 TESC.